Hey, hey, DJ Carapa, olha quem tá vindo ali, yo, janta é manauara Olha os caboclo de casaco na pintura, tá vendo? No fim do escadarão ainda tá chovendo Não é que é os homens, sai voar do paneiro É na lama de garata que molha o pé do boqueiro Tem pé de isqueiro, não vai comprar outro na bemol Só desintoca da maloca quando tá nipol Se pira feira faz sol, tem pé inchado no chão Pula com tucumano, balde, chocolate e feijão Se é na escuridão que se carrega o peixe Prepara o teu pirão que eu tô trazendo azeite Me aceita ou me deixe não saindo do panzeiro Se eu pedi o que não desliga, sente só o cheiro Toleragem desses bandos de fuleiro, não é mesmo? Acha que eu com peso não torne o real a esmo Tá balado porque veio e dou pra olhar na minha Manauara tem mais valor que o preço da farinha Mas tudo que vira pericura todo esse calor Vim pena do pé de sapo crema que o sol torrou Pra ter doutor o senhor, tá no ar condicionado Isola a porta, mete o fone e ainda tá suado É floresta, a miragem, é Manaus ou Sahara Manauara é conhecido, tem suar na cara Então não tenta se banhar com boto cor de rosa Se negar que ele é o pai, não vai cair na prosa Pé de cheirosa, cunhando, gostou de corpo azul Segue e faz de pentear, exclama do pirarucu Já tá assado, pacu, pato que vem do quintal Limão caiando, tiro o gosto, vinagrete e sal Passou mal da barriga, será que foi minha rima? Só tem as manhã do meu verso que conhece o clima O que me ensina, não diz nada, tu não é maninho Se lá tem cobra, por aqui tem anacorda no ninho O que me ensina, não diz nada, tu não é maninho